Música Tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Amanda Você veio com o que aqui Amanda? Com o meu namorado Com o que? Com o meu namorado Cadê o seu namorado Amanda? É Lidia Manda um beijo pra ele Um beijo Coraçãozinho assim né Coraçãozinho pra você Seu nome? A E I O U Nossa Você veio com quem aí? Com ele Ô quem tá? Chamando seu nome né? Não, eu senti um tom irônico Não, por que? Só pra você saber irmão O sobrenome é pior Ok Bem-vindo aí ao Você tá me zoando irmão? Não, não Tô falando bem-vindo aí Aí ao bem-vindo E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma E aí, vamos lá E aí, vamos lá